Respira fundo e sente Os amores viram lendas E é aqui que eu quero viver Olhando o amor que eu plantar com você Sou do interior Só a terra, a chuva e o som Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior Só a terra, a chuva e o som Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior E aí, galera? Respira fundo e sente Até o ar é diferente aqui É só deixar fluir O sol aquece a gente E as flores vão formando cores Que nenhuma cidade tem Só aqui na fazenda Os amores viram lendas E é aqui que eu quero viver Olhando o amor que eu plantar com você Sou do interior Sou do interior Só a terra, a chuva e o som Faz florescer meu amor Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Que esse é que esse é que esse é um lugar Que esse é um lugar que escolhi pra ficar Bato forte no peito Me orgulho em falar Sou do interior Só a terra, a chuva e o som Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior Só a terra, a chuva e o som Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior É um lugar que escolhi É um lugar que escolhi É um lugar